Esse jacaré é bacola Olha o refresco Venha tomar um refresco pra refrescar um pinto Muito graças aos aficiados, este é para alguns outros Sim Chaves Chaves Boa tarde, Neymar Vou conversar com você aqui Eu quero que você me ajude a abrir um poço Meu sonho é abrir poço Furar dois poços